Tudo bom? Beleza? Tá todo mundo preparado? O bicho vai pegar, você tá preparado? Vocês aí, tudo em ordem? Rafael? Douglas? Prontos pro trabalho? Vamos tacar pau que vai abrir a porta ali. Abre a porteira e o bicho vai pegar, hein? Esse aqui foi o primeiro prato que eu fiz no sal. Fizou de carne seco com queijo coalho e caju. Então é uma homenagem a uns 11 anos. É bom. Vamos mandar bala, vai sair bastante aí, ó. Tá preparado. Pode deixar. Cadê a Renata? Vai abrir a porteira aí? Oi, Chef! E aí? Estamos prontos aqui. Vamos lá? Vamos abrir, hein? Pode abrir. Vocês vão aprender a fazer o risoto aqui, ó. Douglas? Vamos fazer uma porção aqui pra você aprender, ok? Carne seca. Desfiado, Douglas. Aqui, ó. Ok? Se a carne ficar inteira, assim, grande, a gente pode estar com o garfo, entendeu? É aí que vai fazer assim, é melhor do que em cubinhos. Quem cortou em cubinhos isso aqui? Foi você, Lucas? A carne seca? Foi? Não, era pra ter uma peça inteira. Desculpa, Chef. Tá bom. Estou mostrando um teste, ela inteira só com o garfo, assim, ó. Com o fio longo, desfiado, bonito. Não é o pequeno, né, Lucas? Desculpa, Chef. Os ingredientes aqui do risoto, ó. Tá bom pra você aqui, ó. Óleo de gengibre, cebola, a sua carne. Arregando o caldo. Lamentário final. Manteiga, pouquinho. A carne, pá, queijo coalho. Pode vir um pouco de salsa. Bater o risoto já era. Tá bom? Parmesão também, né? Oi? Vai um pouco de parmesão também. Ah, tá me corrigindo, então, agora. É, Douglas? Prato de chocolate, já. É. Hoje, no caso, como é aniversário da casa, a gente tá fazendo um prato que é clássico, quando o Chef abriu, que é o risoto de carne seca, queijo coalho e caju. Que ótimo. Vai ser esse, então? Dois risotos de carne seca? Ô, Chef. Oi? Risoto da mesa 19, risoto de carne seca, Chef. Ah, já vai, já vai. Três a 30. Um risoto de carne seca. Vou começar a soldagem de risoto, então. Vamos. Vamos, vamos, vai. Pode ir, vai. Mais caldo. Uma bola de manteiga aqui, ó. Tá na mão. Tem mordor, Douglas. Quero mais peixe aqui, hein? Cadê o pegador? Aí, Daniel. dois de todos. Pesa 30, um dos outros. Tudo bem? Tudo bem-vindos. Fique à vontade. Tudo bom? Tudo jóia, prazer. Sejam bem-vindos, tudo bom? Beleza, tudo jóia, prazer. Beleza, tudo bom? Beleza? Tudo bom? Ah, foi o primeiro que eu fiz no começo do sal, né? Há 11 anos atrás.